Eu queria dormir longamente O sonho só Para esperar assim Onde tem um momento Que eu me sinto E que assim ser minha Mas e se essa hora Não devesse chegar conta Se o tempo como as outras Forças todas Te separa de mim Então Eu gostaria que o meu sono Friíssimo E sem sonhos Não tivesse mais Não tivesse mais A almofada grancada, as sandálias sonham com a seda dos seus pés. Partiste, mas a alegria ainda ficou no parto. Talvez, contigo morro, cobrado por teu corpo, o reito desfeito. Entardece, esfuziante e verti. Beijo a porta pela janela. Mexei que a tua boca ainda estivesse aqui. No frasco aberto. Mexe que a tua boca ainda estivesse aqui. Mexe que a tua boca ainda estivesse aqui. E na almofada de seda vejo as sandálias brancas vazias dos pés. Mexe que a tua boca ainda estivesse aqui. A CIDADE NO BRASIL No parque morbo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL